Vamos, vamos, Deus! Libertadores é, com certeza, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, se não o mais difícil, porque tu enfrenta altitude, tu enfrenta uma arbitragem diferente em relação à brasileira, porque o idioma é complicado e agora uma das coisas que fez o Internacional ter sucesso foi a contratação desses jogadores de fora, isso aí ajuda muito. O que mais me marcou, sem dúvida, foi a final de 2006, porque foi um título inédito. Aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, o 2x1, foi impressionante. Até no final, os últimos minutos, eu fui para dentro de um banheiro que tinha lá na suíte, os cinco minutos e mais eu não consegui ver, fiquei tão nervoso que não consegui ver. Mas eu acho que a forma de ganhar Libertadores é conseguir empatar fora e ganhar em casa. Rapaz, eu tenho uma frase que eu digo para os meus amigos, que mais colorado que eu não existe, pode ter igual a mim. Eu trabalhei muito tempo na imprensa, fui imparcial, muita gente achava que eu era gremista, fiz o meu trabalho. Mas agora que eu estou aqui, tem até o lado ruim, cara, de ser tão colorado e trabalhar. Se eu fosse talvez mais profissional, seria melhor. Mas é para mim uma honra estar aqui no Internacional. Vamos, vamos, IT! Vamos, vamos, IT! Vamos, vamos, IT!